Semana Santa passou e a Polícia Rodoviária Estadual do Ceará e o Instituto Doutor José Frota, a maior emergência da capital, divulgaram os resultados do feriadão Em comparação com o feriado do ano passado, os acidentes nas rodovias estaduais do Ceará aumentaram de 47 para 62 O número de feridos, vítimas da violência no trânsito, também aumentou de 19 para 54 As vítimas fatais também saltaram de 3 para 10 No ano passado, ao final da Semana Santa, caiu no meio do mês, data 21, 22, 23 e 24 Este ano caiu no início do mês, a grande maioria das pessoas são assalariadas, recebem o seu salário Isso favorece o número de viagem e favorece também a ingestão de bebida alcoólica Os acidentes ocorreram todos no interior do estado, todos em cidades onde não tinha histórico de grandes acidentes E a grande maioria continua acidentes envolvendo veículos de duas rodas No IJF, o balanço do feriado deste ano reflete bem o que foi divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual Foram realizados 991 atendimentos, destes 273 só de vítimas da violência no trânsito Somente na sexta-feira, durante o dia, praticamente a violência imperou Em que foram acentuados os pacientes agredidos a bala e atropelados E principalmente os pacientes de motos, sem capacete, alcoolizados e sem habilitação Os acidentes envolvendo motocicletas continuam preocupando as autoridades Nós tivemos dez acidentes fatais, sete deles envolvendo veículos de duas rodas Seis envolvendo motocicletas e um envolvendo uma bicicleta Os seis envolvendo motocicletas, todos os condutores não eram habilitados Isso aí são todos fatores que induziram o aumento de vítimas fatais durante este final de semana Obrigado Obrigado.